Hoje no Corujão, intriga e traição do serviço secreto inglês, o Moinho Negro com Michael Caine. Três horas, Daily News, Jim Martin, uma dupla de picaretas agitando o mundo do esporte, sofrendo da bola. Hoje no Corujão, todo e você, tudo a ver. Aqui há um nome macho e caliente, e aqui Ninho Vicunha, que também é macho, pero fresco, delicado, pero não mucho. Ninho Vicunha, melhor que os outros, é mucho.